Caramelo novinha, o som das malas Aí ó, esqueça tudo filha, o momento é seu Vai pra frente do paredão e representa Aí ó, oi Essa é pra novinha que gosta de ladrão Empina bunda, espere o refrão Empina bunda, espere o oi Senta no cano do três oitão Vai sentar no cano do três oitão E aí, Victor? Então, meu, solta o grau Vai sentando no três oitão Senta no cano do três oitão Senta no cano do três oitão Empina bunda, empina bunda, vai, vai, oi Vai sentando, vai sentando Vai sentando no três oitão Vai sentando no três oitão E naeta, oi Vai sentando no três oitão Vai sentando no três oitão Senta no cano do três oitão Lucas, capim Cid Paredão, Zeus Paredão, Soneca Paredão, Leozinho Paredão, Selva Paredão, Reizinho Paredão e Rasta Paredão Essa é pra novinha que gosta de ladrão, empina bunda, espere o refrão, empina bunda, vai, 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 foi Vai sentando no canudo 3-Oitão, vai sentando no 3-Oitão, vai sentando no 3-Oitão Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai, foi Atença um pagodão, pagodão universal, pagodão SSA Vai sentando no 3-8-ão, vai sentando no 3-8-ão Sentando pra todo 3-8-ão, estourou, estourou